Música E você vai aonde? Ao médico, eu tô doendo o dente Médico, gente, tá doendo o dente? Olha! Olha aí, o que vai no médico, gente? É! Tá doendo o dente, né? Vamos ver o que que é, gente? Olha aí, gente, ela já sabe a historinha todinha, né, Bê? Olha aí, gente, ela já sabe a historinha todinha, né, Bê? Olha aí, gente, aí o dente eu ia colocar o fofá Então, vamos ver, vamos ver se vai cair mesmo, vamos perguntar, né? Gente, a mamãe tá aqui preenchendo a ficha da Bí Olha aqui Dentista, né? Olha aí, que maravilha Dentista, 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 dentista A dentista tá ali esperando você? Que gracinha, gente Vou passar aqui pra vocês Olha lá, televisãozinha Tem brinquedinho pra criança se distrair, né, amor? Tá! A gente tem que ficar na verdade Não fica com medo do dentista Ah, tem que ter essas coisinhas de criança Vamos ver agora o que que tá passando com o dente da Bí A gente tem que saber Bí, Bí, você tá com medo do dentista? Não Não? Você não tá com medo, não? E se ele arrancar seu dente? Você vai ficar com medo? Não sei Vai não? Vai não Vai não, Bí não tem medo, né, Bí? Bí é corajosa Não é corajosa Ai Tia Lê É uma menina muito bonitinha Cudo, você conhecia ela Não, Tia Lê Muito bonita Tudo bem com você? Gente, como é que é seu nome? Ei, coisa linda Cadê você? Ué Ela não fala não Fala, procura, que você é exagerado Não sabe conversar Então eu vou falar direitinho Olá, tudo bem, Gatinha? E aí? Tudo certo com você? Olha só Meu nome é Bocudo E o seu? Dá pra adivinhar por que meu nome é Bocudo? Ué, você tá brincando com as minhas bactérias? Olha só, deixa eu contar pra você A Tia Lê contou que eu não gosto de escovar dente às vezes? É, sou preguiçoso Vamos lá, vamos ver o Bocudo? Vamos A Tia Lê vai te mostrar o Bocudo Olha aqui Que bocão que eu amo Olha aqui, ele tem Tá vendo? Tem dia que ele não quer escovar Você acredita nisso? Acredita? Aí olha só o que que acontece Um monte de bichinho feio Olha aqui Que gruda no dentão dele Cadê? Tem outro não? Acabou? Sumiram Fugir as outras Tá vendo como que ele fica? Você gosta de escovar dente? É, tem que escovar Porque senão o bichinho gruda no dente Sabe por que faz o dente? Vou te contar o dente Faz o bichinho gruda no dente Tá xixi no dente Que coisa fedoreta que fica, hein? Já pensou? Vamos ajudar o Bocudo a escovar o dente, ó? Vamos ajudar? Olha só, ele tem três amigos do dente Ele tem, ó O senhor fio dental Tá vendo? Senhora pasta E a super escova Vamos passar o fio dental primeiro? Olha lá, olha aqui Passa aqui, ó Vamos ajudar a passar Muito bem Opa Ai, que delícia Que bom Olha, que gostoso, tia Tudo limpinho Muito bem Agora vamos passar a pasta Bem pouquinha pasta Isso, bem pouquinha Agora vamos escovar todo o dentão Deixa eu ver se tá ficando cheiroso Hum, tá bufido Nesse bocão, hein? Bocudo Olha lá, deixa eu ver Cheira, vê se tá cheiroso E a linguinha? Vou escovar a linguinha também? Devagarzinho? Muito bem, meu amor Isso Muito bem, Bocudo Ai Agora sim Agora posso te dar um beijinho? Que lindo Muito obrigada, hein? O avô trouxe você Pra gente olhar os seus lindões Tá vendo o monte Vendo que tem um monte de dentinho aqui? Viu? Me fala uma coisa O que tem esse dente? Qual dente que tá mais feliz? Dente Muito bem E o mais triste? Esse Muito bem E esse aqui? O que que tá acontecendo, velho? Tá bem mais triste, né? Será por quê? Olha esse aqui, ó Tá feliz Esse aqui começou a ficar triste O que que tem aqui? Que dá a ver aqui? O que que tem aqui? Olha aqui em cima dele Tem alguma coisa diferente dele? Tem? Me fala Ué Olha aqui, olha aqui, olha aqui Esse não tem Tá vendo? É um bichinho começando a manchir Começando o bichinho querendo entrar no dentinho Sabia? Olha só Esse bichinho tá querendo entrar Vamos ver como que ele fica por dentro? Olha, titia, eu vou mostrar pra você Vamos tirar a roupinha do orelha, ó Olha lá que bonito Como é nosso dente por dentro Vamos olhar assim, Silvio? Entrou o bichinho? Entrou o bichinho Começou Olha aqui Esse bichinho ficou Maior Vamos lá ver o outro? Meu Deus Que grande Tá vendo por que que ele tá triste? Esse aqui tá feliz Porque ele tá limpinho Não tem bichinho nenhum Só que esse dentinho aqui, ó Não escovou Não escovou direitinho Aí o bichinho entrou Entendeu? Aí ele começou a ficar triste Aí o bichinho que era pequenininho Olha aqui pra titia Traz atenção na titia O bichinho que era pequenininho Quando tem bichinho aqui Quem vai tratar esse bichinho? Você sabe? Quem é que limpa o dental? Como tá assim? Eu O dentista O dentista Aqui Aí esse bichinho aqui cresceu Tá vendo? Até fazer dodói no outro dentinho O seu será que tá como? Como que você quer que fique o seu? Meu Isso, muito bem Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá olhar com o espelhinho Ver se seu dente tá feliz ou tá tristinho Tudo bem? Vamos lá olhar? Saber como que o seu tá? Vamos? Vamos lá na cadeirinha da titia então? Vamos lá ver Vamos lá mamãe? É o meu preferido A titia também gosta desse aqui Vamos lá A titia vai colocar aqui ó Vou te mostrar Tudo Tá bom? Presta atenção A primeira coisa que a titia faz Olha só Vou colocar uma olhada Que é uma olhada de borrachinha do titia Tá vendo? Olha a titia Presta atenção Eu tive uma olhada assim Olha esse espelho Olha o espelho Cadê a vossa lá dentro? A titia falou aqui em cima da boca Como a gente vai caber vela Como que abre o bocão? É assim mesmo Tá vendo? É assim ó Tá vendo que não é? Dói A titia tá preparando aqui Seguindo o bichinho O balãozinho Tá vendo? O bichinho Presta atenção A chave de espelho A titia seca o meu A chave de espelho Olha o meu Que fato Cabelo E dentro Cadê ele? Ih Tia seca Eu tô lhe enxergar Porque a boca não tá cheia de saliva Eu disse que acerta assim Pra ficar melhor Né? Só aqui Outra coisa que a gente usa Escovar a vente Olha esse aqui Esse aqui Você vai gostar muito A escova O olho do chato Vem pelo chato Vem pelo chato Vem pelo chato Bota o dedinho Vai sujar Pra você já Vem pelo chato Tá vendo? Titia vai te mostrar Que é bem Pronto Vai todo mundo Embora Tudo bem? Pronto Eu vou olhar agora Só que pra olhar Presta atenção Tá vendo como titia Fica difícil aqui ó Titia não consegue Olha aqui pra titia Titia não consegue ver Esse dente lá atrás Assim ó Eu preciso deitar você A cadeirinha da titia Vai virar uma caminha Tudo bem? Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Titia botar a mãozinha assim ó Tá deitada? Você dorme assim? Ah não acredito Não Mãe Você faz a vestida dormir Pega Ah tá Vou lá Deitada Tchau Moço bem que você é grande Titia tem que me Você é grande Tá vendo? Vamos lá Ó Isso Muito bem Hum Um monte de dente bonito Você tem aqui hein Que isso hein Mamãe Quanto dente bonito hein Hum Um monte de dente Vou jogar a vinha Com o vinha do ventinho Vamos ver hein Fica assim Titia velha Gente Vamos ver se tem rabinho de bicho Uhum Às vezes o bichinho se esconde né Hum Não tem rabinho de bicho aqui Não tem bichinho aqui Vamos ver lá Muito bem Uhum Vamos ver se tem rabinho de bicho Não Vamos ver aqui também Olha Tá de parabéns hein Vamos jogar ventinho Olha só gente Coisa linda hein Hum Vamos ver os de baixo agora Vamos ver Que dentinho mais bonito que você tem hein Vamos ver aqui 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 Ó coxinha do dente aqui ó, as coxinha do dente, tá vendo? Acho que é. Mamãe, deve ficar cheiroso? Uhum. Tá ficando lindo, mamãe. Uhum, tá ficando lindo, Bibi. Vamos escovar. Dói aqui? Dói? Não, né? Ó. Mãe, aparentemente, não tem cara. É, ela adora a princesa, vai passar o brinco da mental. Vamos lá, hein? Olha lá, mamãe. Olha, mamãe. Meu Deus, tá vendo? Não, não. Não consigo nem, nem olhar direito, ó. Vou até fechar o olho, fechou o olho. Gente, vai fazer as amigas? Vai. Porque as amigas vão falar, gente, você vai mostrar pras amigas, eu vou falar assim. Ah, que diferente que são, gente. Olha, mamãe. Olha só. Olha só. Tá de óculos por causa do brilho. É. É muito forte. É muito forte. Tá vendo, mamãe? Que linda, Bibi. Olha, e ela é uma mocinha, né? Ela é uma mocinha, ela. Ela é bebê, não. Ela gosta de brilho, né? Ela gosta de brilho, né? Ela gosta de brilho. Ai, eu só nem gosto. Ficou bonita, mamãe? Tá linda. Ficou bonita, pai? Olha, vai matar, Bibi. Vai matar com seus brilhos, Bibi. Um gosto. Olha, vamos para você com seus brilhos. Olha. Você gostou? Você gostou, Bibi? Tá linda, uau. E aí E aí E aí E aí Amém.